Nesta quarta-feira 11 de setembro, o cantor Zé Neto da dupla com Cristiano apareceu na internet pela primeira vez após anunciar o afastamento dos palcos. O famoso fez uma pausa nos shows para tratar de uma depressão e síndrome do pânico aguda. Em vídeo, o artista afirmou que está realizando tratamento e já teve melhoras. Passando aqui primeiramente para dar uma satisfação, porque eu estou um pouco sumido daqui. Na realidade, eu decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais para estar me cuidando, olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho. Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante e acredito que a minha cura está bem próxima de acontecer. E passando para agradecer todos vocês pelo carinho e orações, disse o artista. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui primeiramente para dar uma satisfação, que eu estou meio sumido daqui. Na realidade, eu decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais. Para mim, está me cuidando também, está olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho. E graças a Deus, tenho tido uma melhora significante. Acredito que nos próximos dias serão dias que, com certeza, a minha cura está bem próxima de acontecer. E estou passando para aproveitar a oportunidade aqui de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas orações. E dizer que hoje é um dia muito especial para mim também, porque eu tenho uma presença maravilhosa do meu amigo Frejilson, né Freire? Zé, é uma alegria estar aqui falando com o seu público. Minha gente, eu sei que muita gente ama o Zé e Deus trouxe ele aqui, tá? E ele está aqui para se tratar. Porque uma das coisas mais importantes nesse processo é também cuidar da vida espiritual. O Zé tem muita fé em Deus e ele entende que esse lado é muito importante. Zé, é muito bom receber você aqui. O Brasil inteiro está rezando por você. O Brasil inteiro está rezando por você.